Graças a Deus, Pai queridos, estamos então na última meditação dessa série As Bé-Aventuranças. Nós falaremos hoje sobre os perseguidos por causa da justiça. Estamos nos baseando em Mateus 5, 1 a 12 e também no livro A Mensagem do Sermão do Monte de John Stott. Hoje nós vamos ler do verso 10 ao verso 12, que diz Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regosejai-vos e exutai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Pode parecer estranho que Jesus passasse dos pacificadores para os perseguidos, da obra de reconciliação à experiência de hostilidade. Mas, por mais que nos esforcemos em fazer a paz com determinadas pessoas, elas se recusam a viver em paz conosco muitas vezes. Nem todas as tentativas de reconciliação têm sucesso. Na verdade, alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós e, particularmente, de nos injuriar e perseguir, não por causa de nossas fraquezas ou comportamentos particulares, mas por causa da justiça. E por minha causa, por sua causa, isto é, porque não gostam da justiça da qual nós sentimos fome e sede. E porque rejeitam o Cristo que procuramos seguir. A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis, o de Deus e o do diabo ou do mundo. Como Jesus esperava que os seus discípulos reagissem diante da perseguição? Essa é uma pergunta. O versículo 12 diz, E muito menos fazer de conta que gostamos disso como um masoquista. Então, como é que devemos agir? Devemos nos regozijar como um cristão e até mesmo pular de alegria. Mas por quê? É porque será grande o nosso galardão nos céus. Versículo 12 diz Jesus. Portanto, queridos, perder tudo aqui na terra, mas herdarmos tudo nos céus, não como uma recompensa meritória, mas porque a promessa da recompensa é gratuita. E por outro lado, porque a perseguição é um sinal de genuinidade. É um certificado da autenticidade cristã, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós ou antes de nós. Se somos perseguidos hoje, ou amanhã, se formos perseguidos, pertencemos a uma nobre sucessão, a sucessão profética. Como eles foram perseguidos, nós também somos ou seremos perseguidos. Mas o motivo principal pelo qual deveríamos nos regozijar é porque estamos sofrendo de ser Jesus por minha causa. Versículo 11. É pela causa do Mestre que somos perseguidos. Por isso regozijemos. Por causa de nossa lealdade para com Ele, Jesus, e para com os seus padrões de verdade e de justiça. Por isso que somos perseguidos. Porque andamos na contraramão do mundo que não vive a verdade e nem a justiça. Muito pelo contrário. Certamente os apóstolos aprenderam esta lição muito bem, pois, tendo sido abençoados pelo Sinédrio, ou melhor, açoitados, no caso de Pedro e João, eles se retiraram, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, pelo nome de Jesus. Eles sabiam, assim como nós devemos saber, que ferimentos e contusões são medalhas de honra. Considerando que todas as bem-vinduranças descrevem o que cada discípulo cristão deve ser, concluímos que a condição de ser desprezado e rejeitado, injuriado e perseguido, é um sinal do discipulado cristão. Cada cristão deve ser um pacificador e cada cristão deve esperar oposição. Não devemos ou não deveremos nos surpreender se a hostilidade anticristão aumentar, mas antes temos que nos surpreender se isso não existir. Precisamos nos lembrar do infortúnio complementar registrado por Lucas, quando ele diz, Ai de vós, quando vos louvarem. A popularidade universal, queridos, está para os falsos profetas, assim como a perseguição para os verdadeiros cristãos. Poucos homens deste século têm entendido melhor a inevitabilidade do sofrimento do que de Trish Bonhoeff, como já falamos anteriormente. Ele parece nunca ter vacilado em seu antagonismo cristão contra o nazismo ou contra o regime nazista, embora isso significasse prisão, ameaça de tortura, perigo para sua própria família e finalmente a morte. Trish Bonhoeff fez parte de uma igreja secreta para matar Hitler, porque ele entendia que a morte de Hitler traia paz para o mundo. Então, em nome da paz, tentou a morte de Hitler, não conseguiu, foi perseguido, foi torturado, foi morto. Ele foi executado por ordem indireta do Henrique Rimmel, um dos grandes nazistas, em abril de 1945, no campo de concentração de Florensburg, há apenas poucos dias antes da sua libertação. Era o cumprimento do que ele sempre crer e ensinara, dizendo que o sofrimento é, pois, a característica dos seguidores de Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre. O discipulado é passivo, passiva, é sofrimento obrigatório. Por isso, também, o doutor Martin Lutero inclui o sofrimento no rol dos sinais da verdadeira igreja. Bonhoeffer é transparentemente sincero em todos os seus relacionamentos e procura desempenhar um papel tão construtivo como pacificador. Mas ninguém lhe agradece pelos esforços. Antes, foi hostilizado, injuriado, insultado e perseguido por causa da justiça que defende e por causa do Cristo com o qual ele se identificou. O mundo considera bem-aventurados, queridos, os ricos, não os pobres, tanto na esfera material como na espiritual e os despreocupados e folgazões, esses é que são considerados pelo mundo. Os fortes e os impetuosos, não os mansos gentis, ou insaciados, não os famintos, aqueles que cuidam da sua própria vida, não aqueles que se envolvem nos assuntos dos outros e se ocupam em fazer o bem, demonstrando misericórdia e fazendo a paz. Então, a gente percebe que há valores diferentes entre o mundo e os filhos de Deus. Os valores que defendemos são diferentes. Pensando bem rapidamente em um grande filósofo chamado Nietzsche, ele considera o cristianismo como uma religião de piedade e não uma religião de poder. Por isso, nada em nossa modernidade é doentia, aliás, nada em nossa modernidade é tão doentia quanto a piedade cristã. Ele despreza o conceito cristão de Deus, Deus como Espírito, um conceito do qual tudo o que é forte, corajoso, dominador, orgulhoso, foi eliminado. Em todo o Novo Testamento, ele só encontrou uma única figura solitária que é preciso respeitar, que é Ponço, Pilatos, o governador romano. Isso na concepção de Nietzsche. Mas Jesus não transigira os seus padrões para acomodar-se a qualquer pessoa, fosse Nietzsche ou fosse outra qualquer. nas meia-aventuranças, Jesus apresenta um desafio fundamental ao mundo não cristão, pois exalta humilde e humilhos orgulhosos, chama de primeiros os últimos e de últimos os primeiros, atribui grandeza ao servo e despede os ricos de mãos vazias e declara que os mansos serão seus herdeiros. A cultura do mundo e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia uma com a outra. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Que Deus, queridos, abençoe por sermos chamados a ser diferentes do mundo, mesmo que isto nos custe perseguição. Ele pode estar conosco nos abençoando e nos protegendo o tempo todo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um excelente dia e aqui nós finalizamos a série As Bem-aventuranças. Que elas tenham servido para edificar a sua vida grandemente. Que Deus te abençoe. Amém.